Vamos, eu queria, tem a lista aqui de todos os Fórmula Fazer Numerados e a venda de cada um deles é muito curioso isso porque Em 1987, jogo num, não era que nem hoje O Fórmula Fazer Numerados do 1987, que foi no Nintendinho, vendeu 3 milhões de unidades naquela época Cara, 3 milhões, um jogo vendeu 3 milhões de unidades hoje já é muita coisa Então isso aqui é um número insano Esse número, ele já era o triplo do que tinha sido a melhor venda da Square até o momento Então já foi absurdo Aí o 2 vendeu 2.1 milhões, o 3 vendeu 5.2 milhões Inclusive o 2 é o Final Fantasy menos vendido de todos até hoje Pô, mas sair do, ir pra 5 é muita coisa, né cara? Cara, isso aqui é muito louco porque esses números são altos pra hoje, sabe qual é? Então naquela época isso aqui é muita coisa pra mostrar como que o Final Fantasy Pautou gerações, a quantidade de jogo que tentou fazer igual o Final Fantasy com outra história, outras coisas Mas foram muitos. Eu lembro que você ia comprar jogo e você tropeçava em RPG de turno porque tinha muitos Eu joguei muito diferente A franquia Final Fantasy ficou tão poderosa Esse aqui é o 1 Esse é o 1 O nome Final Fantasy passou a ter um poder tão grande que quando ia chegando nos Estados Unidos É um dos outros jogos que não eram Final Fantasy foram nomeados como Final Fantasy É o da série Mana, né? Da série Mana, por exemplo, né? Ele tá sendo resgatado agora, né? Também pro Playstation Qual que era o nome? Seiken on the Setsu Mas como que veio pra cá? Legends of Mana, Trials of Mana Ele veio como Final Fantasy Ele veio como Final Fantasy Adventures Isso Ele veio como Final Fantasy Adventures Então eu jogava, tacava o nome Final Fantasy Apareceu uma estética mais ou menos parecida Taca o nome Final Fantasy pra vender É o tanto que eles ficam poderosos Até que o Setsu of Mana que a gente tem no ocidente Ele é o Seiken on the Setsu 2, né? É o 2 É o 2 Para os japoneses, né? É curioso que aí o Final Fantasy 4, que é de 91 É... Não, e é que tava embrasado, né? Que 87, 88, 90, 91 atrás do outro É, exatamente É... Aí o desenvolvimento era muito diferente Aí depois de 92, ainda tem outro É... Aí o Final Fantasy 4 vendeu 2.4 milhões Eu achava que o 4 era mais popular do que os anteriores É... Aí teve o 5, que vendeu 4 milhões E o 92 pro Super Nintendo já E aí o 6, que vendeu 5 milhões também O 6 também é o favorito do Igor, tá? É o que eu mais gosto Joga até hoje, cara O 4 foi o primeiro do Super Nintendo O 4 O 4... Até o 3 era... Era... Depois foi o 4 E fica a dica, galera O Pixel Remaster tá disponível pra Playstation Que dá pra jogar os 6 primeiros Tudo direto Só de 9 Aí o 7 Aí o 7 Aí o 7 Aí o 7 foi o primeiro 3D E o 7 realmente é o mais popular Não tem jeito É... 14 milhões É... O 7... Tipo, a maior venda era 5 Foi pra 14 Né? Aí teve o 8 Que aí vendeu 11.9 milhões Acho que foi muita coisa também E outro patamar, né? Sim Outra parada E o 9 caiu, né? Foi pra 8.9 Aí... É... Assim... Eu... Eu gosto mais do 9 do que eu gosto do 8 Eu também Mas... Mas sei lá também Se eu jogasse hoje eu gostaria mais Porque faz tanto tempo, né? Mas você sabe que eu acho que é muito por causa... Isso eu tenho pra mim, tá? Que eu acho que foi muito por causa da escolha estética do 9 O pessoal tava acostumado 7, 8 e sempre subindo aquele negócio E o 9 foi lá E ele tinha um visual não só de fantasia de novo Trazia de novo fantasia Mas... Mais cartunesco, né? Lembrava um negócio meio Toy Story assim, sei lá Acho que o The Sims eram bem assim, né? É... Bem cartunesco E menos... Viscerais que os anteriores E também ele chegou bem... Bem no finalzinho da vida do Playstation 1, né? Já tava quase... Já tava quase de lançando o Playstation 2 Exatamente Então ele pegou uma sobrevida do Playstation 1, na verdade, né? Eu não sei se foi tanto pela estética Ou mais por essa troca geracional que já tava tendo ali, né? Sabe o que que eu falo? Porque eu tinha muitos amigos na época Eu joguei, assim, independente disso Mas tinha muito amigo na época que não jogou Porque ele não gostou da estética dos personagens, assim De falar assim... Nossa, eu acho que todos os personagens feios Cara, eu nunca... Eu nunca fiz isso pra nenhum jogo Eu tive essa coisa tipo... Ah, não gostei da estética Ah, nossa O pessoal olhava e falava assim Ah, nossa, parece uns bonecãs e tal Story, um negócio assim E não queriam jogar O meu time no Final Fantasy 9 era... Era o... Zidane Zidane É o Black Maze, né? E ele tinha lá... Ele tinha todas as magias, mas ele podia botar a magia no Stainer Lembra disso? Que aí ele... Era um ataque de conjunto É a espada de fogo Mas todos... Até o tipo... Flair, que é uma das... Black Magic mais fortes Botava o Black Magic no negócio lá também Ó, o Igor tá assistindo aqui Opa! Aí, ó... Comentou aqui, ó... Isso aí, o Final Fantasy 6 é o meu favorito Aí, ó... E vende três vezes mais É, ó... Pois é Mas por outro lado, eu... Às vezes eu fico... Eu agradeço de coração que não teve um remaster no negócio dele Assim, não sei se eu quero, cara Eu gosto muito do que eu jogo ali Tá ligado E aí a gente teve Final Fantasy X, que me deu 8.9 milhões É que também foi muito jovem Tudo isso aqui é muita venda Aí, o online... Aí, o online é diferente Vendeu quase 3 milhões e tal Mas aí, era outra situação, né? Online é diferente Aí, veio o 12, que voltou pra 11 milhões também Cara, todos os Final Fantasy são sucesso Cara, me deu tudo isso o 12, eu não esperava O 12 era muito esperado, cara Demorou muito tempo pra sair o 12 Ah, e essa é a cena inicial do Final Fantasy X, que eu amo... Eu amo Auron Auron é fantástico Eu acho ele fantástico Eu gosto bastante dele É, o seu sim, cara Caramba Ele no Kingdom Hearts é muito bom também É, é E aí, o Final Fantasy X 13 Aí, o Final Fantasy X vem do 9.6 milhões também Vendeu muito bem Aí, teve o 14 online Caraca É em 24 milhões É o MMO mais jogado do mundo atualmente Mais jogado do mundo atualmente Caramba, que loucura E em 3 anos consecutivos A melhor comunidade da internet Olha aí, mas é A comunidade é super unida, cara Do Final Fantasy X 14 Mas você vem da comunidade? Não Que é a comunidade menos tóxica que existe É mesmo? É assim, é Vem uns três te ajudar e tipo, educar Nossa, que legal Você entra nas guildas O pessoal super te pega na mão E fala, vamos lá que eu te ajudo Virou tanto meme que se criou essa coisa de regra mesmo Todo mundo tem que ser educado Na verdade, a gente sempre teve muito orgulho E sempre teve um trabalho muito grande da própria Square também De manter um ambiente amigável De manter sempre uma coisa bem educada Então, a gente é ouvido quando faz alguma denúncia Alguma coisa assim Sim, é muito legal E é meio que assim Eu não sei, a gente como comunidade A gente tem muito orgulho desse título O Final Fantasy XV vendou 10 milhões Que foi muita coisa também E aí a gente tá, obviamente, agora no Final Fantasy 16 Aí A gente tem os spin-offs, tá? E isso Cara, isso aqui é Completa loucura Porque Não, é uma coisa de louco Ah, eu queria comentar um Porque eu não joguei Quase nenhum spin-off do Final Fantasy Eu joguei o Crazy Score Eu amo, acho incrível Fantástico É... E um outro que eu joguei Que eu lembro que Eu não tinha escutado nem É... Eu joguei o... Crystal Chronicles Crystal Chronicles Crystal Chronicles É... O original eu acho que era do Wii, não era? É... Eu não lembro agora Qual que é o Crystal Chronicles? Que eu nem lembro Eu lembro que era de ação, né? Não era RPGs não e tal Como é que era o Crystal Chronicles? O Crystal Chronicles ele ganhou também Agora um remaster pra Playstation 4 É Ele é mais uma... Ele é uma aventurinha também Mas a gente tá mais no campo da aventura É um RPG mais aventura Que você meio que é um... Um mercador Que você tem que ir fazendo várias noçõezinhas de lá pra cá Uhum E você vai desenvolvendo o seu personagem Vai aumentando Então ele tem um modo online e tem um modo offline Sim Então você pode jogar ele quase como um seu DMMO Porque você consegue encontrar uns amigos Pra fazer uma missão específica Então eu não sei se é até quatro É até quatro... Até quatro pessoas É... Você pode jogar junto, né? Ah, esse aí Existe... Caraca, mané Com o tempo eu não vejo isso E aí você tem um Mugolzinho, né? Que vai carregando essa... Porque você tá num mundo todo hostil, né? Que tem todos os bichinhos E aí você tem esse Mugol carregando essa área Com essa lanterna E ele vai te guiando, né? Ele vai te acompanhando Pra você poder passar e abrindo os mapas Então você vai liberando áreas Pra poder os outros mercadores transitarem E levar as mercadorias Então ele tem uma história muito bonitinha Aí... E outra série Essa é a fama Eu também não joguei Mas é uma câmera muito famosa Do Final Fantasy De Spinoffs São os Tactics, né? Sim Ou Tactics, né? Teve o Tactics Advances É, teve o Tactics Advances Advances 1 e 2 É, porque o Crystal Chronicles Inclusive tem vários também, não é? Tem Eu achava que só tinha aquele que eu joguei, tá ligado? Tem várias versões do Crystal Chronicles Rapaz, qual que é esse aqui, ó? T... Theater River É o de... É o de... É o de musiquinha Pô, isso aí é... É de ritmo É o de ritmo É de ritmo, é muito da hora É muito bom, é muito bom Ah, tanto que o último que saiu tem tipo... Cara, centenas de músicas Centenas de músicas Tem todas as músicas Esse é o Ted É o Play 1 É o original O Play 1 PSP, né? Teve também É, o War of Lion tem uma melhoradinha, né? Que é o de PSP, né? É o War of Lion Que aí você tem o Balthier junto com o personagem jogável também Também tem o Claude, né? Então tem alguns personagens extras que você consegue encontrar É O T.C. Rima, ele foi... Lançou agora também um novo Que tem até outras músicas de outras séries da Square Enix Que também tá sendo incorporado Mas é um jogo de ritmo É assim, uma ode a todas as trilogias do Final Fantasy E é muito legal, muito bonitinho Maravilhoso, delicioso Sim Um jogo de ritmo muito gostoso e Final Fantasy Então a gente vai ter Nobu Ematsu, Yoko Shimomura, Souken Yoko Shimomura, eu acho que tá... Ela é maravilhosa Top 3 de todos os tempos aí O Dokodemo Chocobo 3 É esse o jogo que o nosso amigo trouxe aqui? Não, esse é o Fushigna Dungeon E esse qual? O Dokodemo Chocobo, esse eu não conheço Tá, eu não sei É o Fushigna Dungeon É o mesmo É o Fushigna Dungeon O tamanho O Fushigna Dungeon Chocobo Unleware 3 Defeat The Great Rainbow Color Dimm É o Fushigna Dungeon É o Fushigna Dungeon É o Fushigna Dungeon É o Fushigna Dungeon Caramba, que loucura É, tem né O Fushigna Dungeon O Fushigna Dungeon Tem um aqui, Final Fantasy Fable A Chocobo também Porque tem também O Final Fantasy Fable Ele é dessa linha do 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 de histórias paralelas, né? O Panic, Chocobo, Crystal Talk, é muito Chocobo, cara. É muito Chocobo. Esse é de celular, em 2010. Final Fantasy Dimensions. É o Dimension. Ah, eu ouvi falar dele, mas eu não joguei. Ele, acho que ele chegou a sair em inglês, mas os servidores ficaram pouquíssimo abertos. Foi com pouco tempo. Pouco tempo aberto ele. Mas é gacha, né? Ah, tá. É, tem o Chocobo GP que você falou, né? O Chocobo GP tem outros... Outros personagens? Tem, não, tem outros personagens. Chocobo GP é só um nome, né? Tem o Chocobo, tem a Chocobinha fêmea. No de PlayStation, tem o Gigamesh também? Tem o Gigamesh, é. Do novo, teve o Gigamesh também. Esse é qual? Dimensions. Ah, esse é Dimensions. Cara, é muito... Cara, o Final Fantasy tem... Tem muito jogo Final Fantasy mesmo. Ah, não, peraí, eu acho... Não, não foi esse que eu joguei, não. Eu joguei um parecido que ele meio que tentava trazer uma ideia do que seria o Final Fantasy 1 pra celular, só que também todo reimaginado. É porque saíram umas versões do... Antes desse Pixel Remastered pra celular que também já eram remasters, assim, que eu acho que chegaram também a sair na Steam que eu não tinha curtido tanto, mas o Pixel Remastered eu adorei. Essa daí foi difícil, né? Essa foi difícil, cara.